Tô chegando, já cheguei, tem que ser agora, pra anunciar a grande promoção de desmuiado, sabe aonde? No mercadão pra pular. Retornamos a casa onde a família vive e quem recebe nossa equipe... Vou de casa. É o próprio Choradinho. Tudo bom? Tudo bom? Neste domingo, já Elson completou 53 anos. Olha! E as fotos mostram um pouquinho de como foi essa comemoração. Família conta que o radialista se emocionou com a matéria exibida na TV Candelária, contando um pouco da trajetória da vida dele. Foi muita emoção. Ele chorou muito, quase que não parou. Tive que dar remédio pra ele, pra controlar. Não era choro de tristeza? Não, choro de alegria. Que viu aqueles comerciais antigos também. Aí tocou muito ele, né? Muito feliz. Todo mundo se emocionou, a família toda. Foi excelente. Várias visitas, um apoio. O aniversário dele, ele ganhou dois bolos de aniversário. Muitos amigos vieram visitá-lo. Então foi uma repercussão muito positiva. E o resultado foi logo após a exibição da reportagem. O telefone não parou de tocar. Muita gente ligando, mandando mensagem, trouxeram bolo. Foi uma festa. Ele ficou muito feliz. E nem imaginava. Nem imaginava. Foi uma surpresa. Muito alegria. Ficou feliz com a matéria? Gostou? Muito choradinho, choradinho. Ah, é? Chorou, né? Ele gostou bastante, não foi, pai? Não deixa eu explicar. Tudo isso aqui foi pro Heberton Leone. Ele vai vir visitar o senhor aqui. Ele se emociona, né? De relembrar, de recordar essas amizades. Isso, se emociona bastante. Ele está falando que trabalhou bastante tempo, né? Com o Heberton Leone. Isso, se emociona. E que o Heberton ajudou muito. Isso, se emociona. Esse choro, então, é de felicidade, de alegria, né? Ele está tentando contar e que trabalhou durante muito tempo no Sistema Imagem e Comunicação, que faz parte da TV Candelária, as rádios também, parece isso. E que ele tem esse agradecimento, essa saudade. Isso, com certeza. Ele é muito agradecido por tudo que o Sistema Imagem fez por ele, né? Porque ele começou lá, né? Na verdade. Então, a carreira dele aqui em Porto Velho começou lá. O Sistema Imagem fez por ele, né?